The Lord, em A Máscara de Fogo Versão Brasileira AIC, São Paulo Tem quantos anos atrás, quando uma viagem para a América significava uma aventura e não um voo. Quando uma cota representava um número e não um prêmio de loteria a ser ganho por alguns felizes atos. Com licença, por favor, o senhor pode me dar fogo? Claro, pois não. Obrigado, mas eu não fumo. Pode me dizer que horas são? São dez e quinze. Muito obrigado, é isso mesmo. Mas que brincadeira é essa? Estou praticando o idioma. É a primeira vez que venho aos Estados Unidos. Olhe, ela é bonita, hein? É, sei como se sente. Tenho a mesma emoção cada vez que eu volto para cá. Mas, ela é bonita também. Ah, é sua esposa? Não, mas será quando vier para a América. Bem, tenha boa sorte e não perca o passaporte. Ah! 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 O senhor Fini já identificou parcialmente. Ah! Pobre, coitado. Tinha tantas esperanças. Quais são as chances? Queimadura de terceiro grau. 50% de chance. Bem, se alguma coisa acontecer, pode me avisar. Deliço para os extras. Infelizmente, tenho que ir a Chicago para tratar de um caso e não sei quando voltarei. Mas pode se comunicar comigo através da delegacia. Sou o Tenente James O'Hara. Por favor, telefone-me quando estiver bem. Entregue-lhe isso. Não deixe que ele saia sem me avisar. Sabe, eu me sinto responsável por esse moço. Eu o mandei àquele hotel. Sim, Tenente O'Hara. Doutor, por favor, as ataduras vão sair agora? Vão, sim. Enfermeira, tudo pronto? Sim, doutor. Abaixe as persianas. Diga-me, doutor. Logo eu posso ir procurar trabalho? Que tipo de trabalho você faz? Oh, tudo. Faço relógios, ventalhos em madeira e tenho mãos muito hábeis, doutor. Já trabalhei numa fábrica de aviões também. Faço qualquer coisa mecânica. Eu sou um gênio mecânico. Ainda bem que o fogo não alcançou suas mãos, não é mesmo? É. Agora relaxe-se. Preciso cortar isso e talvez dou um pouco. Por que ela se espantou? Ou o que houve? Por que o espelho está coberto? O espelho está no rosto. Onde está meu rosto? Onde está meu rosto? O que o senhor tem? O que o senhor tem? O meu rosto. Onde está meu rosto? 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 O que é isso? O que é isso? O que é o rapaz?